Eles estão espalhados pelas ruas e avenidas de São Luís. Cartazes e outdoors fazem parte da decoração da cidade. Mas o problema é a falta de padronização. Um decreto de maio de 2003 determina regras como distância, dimensões e altura, que devem ser respeitados de modo a não atrapalhar e nem causar poluição visual nas vias públicas. A lei determina ainda distância mínima de 100 metros entre outdoors ou painéis. Mas, pelo que se percebe, a legislação não é respeitada e nem existe fiscalização. É fácil encontrar um amontoado de informações em um mesmo local. E essa irregularidade pode ser perigosa. Estamos na descida de uma ponte e próximo a uma rotatória. Por aqui, se o motorista se distrair por pelo menos alguns segundos, com tanta poluição visual, ele pode causar um sério acidente. Os motoristas reclamam. O excesso de informação acaba tirando a concentração de quem está no trânsito. Distrai o motorista no momento em que é imprescindível a atenção. Às vezes, a gente para, aí lê alguma coisa rapidamente, aí quando pensa que não freia, estamos em cima de um carro. Esta professora especialista em urbanismo explica que, além do perigo de acidentes, a poluição visual causada por cartazes e outdoors também agride o direito do cidadão. Apesar da liberdade de imprensa, a liberdade de informação, a informação também tem que ser tratada com discernimento, pela diversidade de pessoas que a gente tem dentro da cidade. Você tem um trânsito tão intenso como nós temos, e muita informação, excesso de informação, o motorista perde um pouco da sua atenção, aliás, muita da sua atenção, para se fixar em leituras diversas que vão dando essa difusão da atenção dele. Ele tem que ter atenção no trânsito.